A Ágora Investimentos, que é a corretora do Bradesco, lançou um cartão de crédito Visa Infinity com 1% de cashback ou investback isento de anuidade. Será que é bom mesmo? Como solicitar? Qual o melhor? Ágora Visa Infinity ou XP Visa Infinity? Quer saber de tudo? Vem comigo nesse vídeo. Salve, salve família! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Se você já é um inscrito raiz, já vem com aquela voadora no like, porque você sabe que aqui só tem conteúdo top. Se você não é inscrito ainda, assiste esse vídeo. Caso você goste, não se esqueça de deixar aquela voadora no like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos, beleza? É isso mesmo, família. Na briga pelo seu dinheiro, as corretoras estão lançando cartões de crédito. A XP, Moda ao Mais, a Rico também está com promessa de lançar o seu cartão ainda esse ano. E agora a Ágora, que é a corretora de valores do Banco Bradesco, lançou o cartão Visa Infinity com 1% de cashback e isento de anuidade. Mas será que é isso mesmo? Então, vem comigo nessa análise que eu vou fazer aqui sobre o cartão da Ágora. Vou te mostrar como é que você faz para solicitar o seu. E vou te contar também qual o melhor. O XP, Visa Infinity ou o Ágora Visa Infinity? Bom, o cartão de crédito da Ágora Investimento, ele tem 1% de cashback ou investback. Se você optar pelo cashback, o valor vai cair direto na sua conta. Se você optar pelo investback, esse valor vai ser depositado em um fundo de investimento de liquidez diária, beleza? Olha só, ele tem zero anuidade. Porém, aqui tem uma pegadinha. Essa anuidade zero é apenas para o primeiro ano de solicitação. Então, a primeira anuidade é grátis. A partir da segunda anuidade, para você continuar isento, você precisa gastar R$ 7 mil por faturas ou investir R$ 50 mil lá na Ágora Investimento. Então, caso você não cumpra nenhum desses dois requisitos ou gastar R$ 7 mil por fatura ou investir R$ 50 mil lá na Ágora Investimento, você vai pagar uma anuidade de R$ 1.188. Olha só, uma bela furada aí, família. R$ 100 por mês de anuidade você vai pagar aí no cartão Ágora Investimento. Aí, ele já perde de lavada para o cartão XP Visa Infinity, que a XP faz questão de dizer que o seu cartão é isento de anuidade para sempre. Já na Ágora, não. Apenas a primeira anuidade você não paga. A partir do segundo ano, você precisa cumprir esses requisitos, um desses dois requisitos ou então você vai ter que pagar uma anuidade de R$ 1.188. Olha só, uma bela furada. O cartão de crédito Visa Infinity da Ágora, ele te dá acesso às salas VIPs, porém, mediante pagamento. Lá no site da Ágora, eu não achei nenhuma informação sobre acesso grátis às salas VIPs. Por outro lado, o cartão XP, o mais básico, ele já te dá dois acessos por ano grátis às salas VIPs. Já no Ágora, não tem nenhum acesso grátis. Pelo menos, lá no regulamento, eu olhei tudo e não achei nenhuma informação sobre acesso grátis. Por ser um cartão Visa Infinity, ele conta com todos os benefícios da Visa Infinity, como por exemplo, o seguro proteção de preço e o garantia estendida. São dois benefícios excelentes da bandeira Visa Infinity. Esse é um benefício muito bom que o cartão Ágora tem, porque ele é um cartão Visa Infinity. Beleza? Sendo aprovado nesse cartão, você ganha 50% de desconto na taxa de corretagem para operações realizadas na Ágora Investimento, através do aplicativo ou através do site. Então, se você investe em ações, fundos imobiliários, lá pela Ágora Investimento, você vai ter uma isenção de 50% na taxa de corretagem. Atualmente, a Ágora Investimento cobra R$4,50 por ordem lá, executadas no aplicativo ou no site da Ágora Investimento. Então, caso você tenha um cartão, você vai pagar aí apenas a metade deste valor. Se fosse uma isenção de 100%, aí ficaria até interessante, né? Mas, porém, eles só deram 50% de isenção aí para quem opera através da Ágora Investimento. Beleza? Como a Ágora é uma corretora do Bradesco, então o cartão Ágora Investimento, ele vem com os benefícios também dos cartões Bradesco, como desconto em teatros e desconto em cinemas e etc. Então, ele tem os mesmos benefícios dos cartões Bradesco. Para solicitar o cartão Visa Infinite da Ágora Investimento, você não precisa ter investimento lá na corretora Ágora. Aí, ele já se diferencia do XP. Por quê? Para solicitar o cartão XP, você precisa investir no mínimo R$5.000 na corretora XP para passar por análise e aí, se você for aprovado, você recebe aí o seu cartão XP Visa Infinite. Já na Ágora, não. Para você solicitar, basta você ser cliente, basta você ter uma conta ativa lá na Ágora e você já pode solicitar aí a análise de crédito. O processo de solicitação é bem simples. Eu vou te mostrar agora como é que funciona para você solicitar agora mesmo o seu cartão Ágora Visa Infinite. Vem comigo! Para solicitar o cartão da Ágora Investimento, você vai acessar aí o site da Ágora Investimento. Caso você não tenha a conta, você vai clicar aqui em abrir sua conta. Se você já tiver uma conta aí, você pode clicar aqui em acessar. Depois que você acessar a sua conta aí na Ágora Investimento, como vocês podem ver, eu não tenho nenhum valor investido aqui. Olha só! Para solicitar o cartão, você vai clicar aqui nesse menu superior, no botão Cartão de Crédito. E logo aqui nessa próxima tela, já vai aparecer aqui o botão Pedir Cartão Agora. Então, você basta clicar nesse botão aqui Pedir Agora, que você já vai passar por uma análise de crédito. Sendo aprovado, o seu cartão vai chegar aí no seu endereço em até 10 dias úteis. Como eu falei, o processo de solicitação é bem simples. Por enquanto, eu não pretendo solicitar, mas você pretende solicitar o cartão Visa Infinite da Ágora Investimento, que é a corretora do Bradesco? Deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e compartilha esse vídeo aí com seus amigos, beleza? Forte abraço, fique com Deus e eu te espero no nosso próximo vídeo. Falou, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho